Filha, eu vou te deixar na casa da sua prima mais velha Não mãe, pelo amor de Deus, eu fico em casa sozinha Não, você não vai ficar em casa sozinha Vai mãe, por favor A minha prima é uma chata Ela belisca, ela maltrata Ela é louca, ela é adoidada A minha prima anda com a faca A minha prima não sabe brincar A minha prima não sabe brincar Chega jogando um balde, ela chuta, ela molde Só sabe vir me machucar A minha prima não sabe brincar Chega jogando um balde, ela chuta, ela molde Só sabe vir me machucar Na minha casa fica quietinha Muito prazer, sou a sua priminha Não me perturbo, te corto em três Jogo no meu forno e te como assada Junto com cuscuz, olha e não fuge Volta a boneca, brinca comigo É brincadeira, não se assuste Quero brincar de esconde-esconde Acho que não vou te achar não Cadê você prima? Quem foi que mijou no chão? Te achei priminha Eu só quero diversão, não se assuste Então para, vai se acalmar Bota a mão na cabeça Que a brincadeira só vai começar A minha prima é uma chata Ela belisca, ela maltrata Ela é louca, ela é adoidada A minha prima anda com a faca A minha prima não sabe brincar A minha prima não sabe brincar Chega jogando um balde, ela chuta, ela molde Só sabe vir me machucar A minha prima não sabe brincar A minha prima não sabe brincar Chega jogando um balde, ela chuta, ela molde Tu só sabe me machucar